Oi, segundo ano novamente, estou de volta agora com a nossa aula de história. Nós estamos nesta mesma quarta-feira, 10 de março, estamos em uma dezena dos dias do mês. Hoje é dia 10 de março e na nossa aula de história nós veremos assunto novo, isso que está no livro de vocês. Nós vamos falar hoje sobre linha do tempo, tem algumas atividades que vocês vão realizar como atividade para casa e tem também as crianças do Brasil e do mundo, tem atividade para nós realizarmos no nosso livro de história que é o livrinho que eu peço para vocês pegarem agora, quase rimou, muito bem. Tem também correção da tarefa de casa para fazer, estou aguardando ainda alguns alunos mandarem a foto da tarefa de casa. E ela começou exatamente nas páginas 16 e 17. Você conseguiu responder, essa atividade teve várias respostas pessoais. Peçam a ajuda de seus familiares para que eles possam lhes ajudar na realização dessas tarefas. Vamos fazer a correção agora? Eu peço então que vocês abram um livrinho de história na página 16. Lembre-se também de registrar na parte superior da página casa 3 do 3, que foi a nossa aula passada. No dia 3 de março agora, o último dia 3, foi a nossa aula de história. A data e se essa atividade foi de casa ou de classe. Essa questão é uma resposta pessoal e cada aluno vai marcar exatamente os documentos que ele tem. A primeira é carteira de vacinação. Você, aluno do segundo ano, tem a sua carteira de vacinação. Caso você tenha, marque um X. Se você não tiver, precisa procurar um posto para atualizar as suas vacinas. Eu acredito que todo mundo tenha. CPF, cadastro de pessoa física. Você tem o seu CPF. Se você tiver, você vai marcar um X. Tia, eu não tenho. Então, deixe em branco. Certidão de nascimento. Todo mundo do segundo ano tem certidão de nascimento, pois é o documento em que você usa, que é utilizado para, inclusive, fazer matrícula na escola. Precisa ter, sim, a certidão de nascimento. Então, vocês marcaram um X nesta. RG ou carteira de identidade. Você, aluno, já tem. Algumas crianças já têm o seu RG. Só que vocês crescerão. O rosto vai mudar, o cabelo vai mudar. E é bom vocês fazerem a carteira de identidade quando estiverem maiores. Pois, daqui a alguns anos, você precisará tirar novamente o seu RG, porque você vai crescer, você vai mudar e precisará atualizar seus documentos. Mas, se você já tem a sua, você marca o X também. Segunda questão é para vocês ligarem o documento de acordo com a alternativa. Tem algumas alternativas do lado esquerdo e do lado direito tem a foto das documentações. A primeira está dizendo assim, Joana precisa identificar-se na portaria da empresa. Ou seja, ela vai ter que mostrar um documento que tenha foto, que tenha o nome dela, que tenha a data de nascimento de Joana. Ela precisa apresentar esse documento antes de entrar numa determinada empresa. Tem que se identificar quem é você, quais são os nomes dos seus pais, onde você nasceu, qual é a cidade em que você nasceu, qual foi o dia em que esse documento foi emitido. Pois, inclusive, no RG, quando nós tiramos, tem que vir registrado qual foi a data que esse documento foi retirado. Também precisa ser registrado nele. E para que ela se apresente na portaria da empresa, ela mostrou a carteira de identidade, conhecida também muito como RG. Vocês ligaram essa foto aqui até a primeira descrição. Logo após vem, João precisa mostrar seu documento ao guarda de trânsito. Lembra que eu falei na aula passada sobre isso, que todo condutor de veículos precisa andar com essa documentação, que se chama, abreviamente, de CNH. A CNH é exatamente a última. Vocês ligaram a segunda descrição com o último documento, com a foto do último documento. E, por fim, Hélida está saindo para votar em seus candidatos. Qual é o documento que a pessoa precisa utilizar para votar no ano eleitoral? Que é o título de eleitor. Vocês ligaram a última descrição com essa foto aqui do meio. Essa última aqui com essa foto do meio. Muito bem, página 17, continuação da tarefa de casa. Terceira questão, marquem um X nas respostas das seguintes perguntas. Letra A. Qual é o documento que comprova que você nasceu? Tem duas alternativas. Do lado esquerdo, CPF. Do lado direito, certidão de nascimento. Qual destes dois documentos é o que comprova que uma pessoa nasceu? É a? Exatamente isso que vocês marcaram. Certidão de nascimento. Vocês marcaram o X na segunda alternativa. Letra B. Qual documento é necessário apresentar ao conseguir um emprego? Tem duas opções. Carteira de trabalho. Título de eleitor. Tem duas. Qual destes nós precisamos para procurar um emprego? Nós, eu digo pessoas. Vocês ainda são crianças e não podem trabalhar, pois são de menor. Mas a pessoa, o adulto que for trabalhar, ele precisa apresentar. Ter qual documento para ser preenchido? A. Carteira de trabalho. Foi a primeira opção da letra B. O título de eleitor não é usado para isto. Apesar que ele vai ser apresentado também, para ficar registrada a documentação do trabalhador, mas não é esse que é apresentado. Quarta questão. Com a ajuda de um adulto, preencha a sua carteira de identidade. Em seguida, pinte a ponta do seu dedo polegar com uma caneta hidropor ou com tinta e deixe sua impressão digital abaixo na foto que você vai colar. Aqui, nessa parte da tarefinha, vocês precisarão preencher as duas partes da carteira de identidade de vocês. É uma carteira de brincadeira em que ela tem o verso e a frente. Na frente, tem mostrando a foto e você vai pintar o seu polegar direito. Polegar direito. Passa lá o hidropor ou caneta que você tiver ou tinta. Vai lá melar o seu dedão. Vai carimbar lá no seu livro. Carimbar. E depois que carimbar no seu livro, aqui onde tem o nome polegar direito, tem que ser o lado direito. Todo mundo sabe qual é o lado direito? Veja, eu vou ficar de costas para vocês, para demonstrar qual é o lado direito. Vocês agora estão de frente para mim me assistindo, certo? Lado direito é este. É o lado que você está. Lado esquerdo é este. Portanto, você vai colocar o seu polegar direito. Não é o desse lado que você está me vendo. É aquele que você usa para escrever. A maioria dos alunos são destros e vão pegar exatamente o polegar direito, pintar com a tinta ou o que você tiver na sua casa e carimbar no livro, certo? Depois disto, para colar uma foto 3x4. Tia, eu não tenho nenhuma foto 3x4 na minha casa. Eu posso fazer um desenho? Pode, fique à vontade. Depois, vocês precisaram preencher aqui com alguns dados. Por exemplo, registro geral. Todas as pessoas que possuem um RG, elas têm que ter um número de registro. Todas as pessoas têm uma combinação de números, de algarismos diferentes. Você precisará inventar um para você. Se você já tem o seu RG, é só você copiar. Caso você não tenha, crie uma numeração. Invente um número com a sua família para colocar no seu registro geral. Data de expedição. Lembra que eu falei que o RG precisa vir acompanhado com a data em que esse documento foi emitido? É exatamente isso que você vai colocar aqui. Na data de expedição, você vai colocar o dia que você respondeu a sua tarefa. Se foi, por exemplo, no mesmo dia que eu passei, no dia 3, você coloca lá. 3 do 3 de 2021, que é a data que você está criando essa sua carteira de identidade de brincadeira. Nome. Preencher com o seu nome. Tia, tem que ser completo? Sim. No registro geral, na sua carteira de identidade, até a futura que você tiver, ela precisa vir com o nome completo. Tem que vir com o nome todo. Tia, eu tenho cinco sobrenomes. A gente tem que colocar todos. Aperta um pouquinho aqui, que precisa caber tudo. Filiação. É o nome dos seus pais, o nome das pessoas que são responsáveis por você. Coloque aqui o nome deles, ou dela, caso seja o nome da mãe. Você vai colocar o nome da sua mãe. Naturalidade. Qual é a cidade que você nasceu? Você é natural de Olinda? Você é natural do Recife? Você é natural de outra cidade? Você vai colocar a sua naturalidade. De onde, qual foi a cidade que você nasceu? E aqui é a data de nascimento. O dia que você nasceu. O dia, o mês e o ano. Você vai colocar aqui se foi 2013, 2014. Você vai colocar de acordo com a sua data de nascimento. E isso também é uma resposta pessoal. Nós vamos fazer só uma breve recapitulação sobre a aula passada. Todos estão lembrados que nós falamos sobre nome e sobrenome. Essa turminha do segundo ano também tem nome e sobrenome. E o nosso nome, ele pode ser composto ou não. Tem pessoas, por exemplo, nomes femininos que se chamam, vamos dizer assim um exemplo, Maria Laura. Nome composto. Maria Laura é o nome. E o sobrenome poderia ser, por exemplo, Maria Laura Corrêa de Lima. Maria Laura, nome. Corrêa de Lima, sobrenome. E para um nome masculino. João Vitor. Mais ele. João Vitor Pereira Marques. João Vitor, nome. Pereira Marques, sobrenome. Ok? Todo mundo agora lembrou, relembrou esse assunto. Vamos lá. E toda pessoa, ela recebe o nome e sobrenome, o sobrenome de sua família, bem acompanhado. Já quando nós falamos sobre documentos de identificação, eu mencionei para vocês seis documentos. Melhor, seis não. Tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito documentos. Eu falei. E nesses primeiros documentos, é a certidão de nascimento que comprova que a pessoa nasceu. A certidão de nascimento é um documento que vem com o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais, o nome dos avós. Vem também a data que esse documento foi emitido, a cidade que a pessoa nasceu. Já a carteira de vacinação, ela é feita nos postos de saúde ou hospitais. E nessa carteira ficam registradas todas as vacinas que vocês tomam na infância. E depois, na idade adulta, você receberá uma outra carteira que também precisará registrar. A certidão de nascimento é obtida num cartório de registro e a carteira de vacinação, ela é emitida no posto de saúde do seu bairro ou, então, no hospital. Já o RG, conhecido como carteira de identidade, ela identifica as pessoas. Tem também a sua foto e assinatura. Já o CPF é o cadastro de pessoa física, onde você pode abrir conta no banco, fazer empréstimos ou outras documentações são necessárias junto com esse CPF. Já a carteira de trabalho é para registrar o trabalho que essa pessoa vai exercer, qual é a função, qual é o seu salário, as férias que essa pessoa vai ter, qual foi o dia que ela começou a trabalhar e o último dia dela na empresa. E também a CNH, que é um documento que a pessoa vai tirar e vai deixar em casa. Tá certo isso? Não, a CNH, todo condutor de veículo, seja moto, caminhão, caminhonete, carro de passeio, todo condutor de veículo tem que andar com a sua CNH. Se ele pegar o veículo dele para ir fazer alguma compra, para fazer qualquer coisa, viajar ou levar a criança para a escola, precisa andar com a CNH junto com seus outros documentos. A CNH, ela dá o direito à pessoa dirigir. Já a carteira de estudante é a mais comum entre vocês, crianças, e dá direito a você pagar meia entrada no cinema, no teatro, nos museus e também meia passagem nos ônibus. Tem várias vantagens. Tranquilos, turma, até aqui. Todo mundo está tranquilo? Todo mundo entendeu sobre esse assunto de documentos? Nós vamos agora para a página 19 falar sobre linha do tempo. Na página 19, tem falando sobre as fases que nós passamos na nossa vida, em que nós éramos pequenininhos e vamos crescendo, crescendo, crescendo. Abram, por favor, o livro de história na página 19. Todos nós temos a nossa história. Ela começa no momento do nosso nascimento. O tempo vai passando e passamos por algumas transformações. Crescemos e o nosso corpo sofre mudanças que podem ser registradas em uma linha do tempo. Assim temos. A primeira infância corresponde ao período de zero até seis anos de idade. E esta primeira infância, ela vai começar assim que você nasce. Assim que você nasceu, tem algumas horas de vida, vai chegando num dia, dois, uma semana, um mês, dois, seis meses, dez meses, um aninho. Quando você fez aniversário, completou seu primeiro ano de vida, depois dois, três, quatro, cinco, seis. Até os seis anos de idade é o chamado de primeira infância, que é quando você é pequenininho e você começa a se desenvolver. O seu corpo vai crescer, você vai aprender coisas novas todos os dias, o seu corpo começará a mudar, a sua altura vai ficando cada vez maior, o pé cresce, o seu corpo cresce, a sua mente se desenvolve e essa é a chamada de primeira infância. Já a segunda infância corresponde ao período de seis anos até doze anos de idade. A idade que vocês, alunos do segundo, têm em média é entre seis, porque alguns vão fazer sete, estão entre seis e oito anos, a maioria. Alguns têm seis e vão completar sete, outros já têm sete e outros têm sete e farão oito neste ano. A idade de vocês, a que vocês estão agora, é a segunda infância, que vai dos seis até doze anos. Até você completar doze anos de idade, você estará na sua segunda infância. E é nessa fase também que você vai desenvolver outras habilidades, você fará novos amigos, você vai aprender coisas novas, vai desenvolver muitas coisas, como os movimentos, você se tornará mais rápido, você vai ler mais rápido, você vai se tornar cada vez mais forte, o seu corpo vai crescer, o seu corpo começará a mudar também. Já a adolescência é o momento da nossa vida que corresponde ao período que vai de doze aos dezoito anos de idade. É uma fase em que percebemos mudança em nosso corpo. Quando nós completamos doze anos de idade até dezoito, é o período que é passado da adolescência. O corpo muda bastante durante esse período. Você vai ficar mais alto, a voz vai mudar, o seu pensamento vai mudar, você vai ficar cada vez mais maduro, terão novos conhecimentos, você vai se desenvolver, o seu desenvolvimento continuará. E a adolescência vai até os dezoito anos de idade. Já a fase adulta corresponde ao período dos dezoito até os sessenta anos de idade. Veja, é um período bem longo da vida. A infância vai de zero até doze. Doze anos de sua vida é a infância, primeira e segunda. Já a fase adolescente vai de doze até dezoito. É um período mais curto. É menos tempo. Entre a infância e a adolescência é menos tempo. Já a idade adulta, ela é um período bem longo da vida de um ser humano. Que vai dos dezoito até os sessenta anos de idade. É nessa fase que as pessoas começam a trabalhar, começam a ter mais responsabilidades, vão amadurecendo, vão conhecendo pessoas novas, vão fazer faculdade, vão estudar, e aí vai continuar com o seu desenvolvimento. Já a terceira idade corresponde ao último terço da vida, considerado a partir dos sessenta anos de idade. Quando a pessoa chega a sessenta anos de idade, vai já chegando nos sessenta e um, é a chamada de terceira idade. Pois nessa idade, é a idade da velhice. As pessoas vão ficando idosas, vão ficando velhinhas, e isso é uma fase que todo mundo vai passar. Mesmo quem era um bebezinho, vai crescer, os anos vão passando, você vai crescendo, e você vai envelhecendo. Todo mundo vai passar por essa fase. Todas as pessoas, todos os seres humanos, passaram por essa fase também. A família de vocês, os adultos estão na fase adulta, vovôs e vovóis estão ficando mais velhos, e vão amadurecendo. E nós que somos mais jovens, inclusive vocês crianças, nós podemos sim aprender muito com os mais velhos, pois eles têm mais experiências, e têm muita coisa para nos ensinar. Até aqui tranquilo, minha gente, sobre linha do tempo. Essa linha do tempo, ela vai acontecendo mudanças. Seu corpo, sua mente, seu desenvolvimento, de zero até sessenta anos. Tem muita história para contar, tem muita coisa que vocês vão passar ainda. Agora que vocês estão na segunda infância, é o período em que vocês vão brincar bastante, vão fazer novos amigos, então aproveitem a infância, porque ela passa muito rápido. A idade adulta é muita responsabilidade, então aproveitem que vocês são crianças. Como eu falei na agenda anterior, a atividade de casa será na página 20, 21 e 22. Está cheio de resposta pessoal nessa tarefa, por isso que eu passei com uma atividade de casa. Pois na primeira questão, você vai, com a ajuda dos seus familiares, preencher a linha do tempo. Vocês, junto com a sua família, vocês vão escolher três momentos da sua vida que você foi mais importante. Pode ser um momento que você começou a falar, que você foi para a escola pela primeira vez, ou então que você caiu um dente, ou que você fez a sua formatura. Agora, você vai preencher aqui, colocar o ano que isso aconteceu e escrever o que foi. Já no segundo também, a resposta pessoal, marque a idade e o período que você está agora. Terceira questão é desenho. Quarto também, você vai preencher com o nome de sua família. Quem é que tem zero ano? Quem é bebê aí, que não tem um aninho ainda, tem alguns meses, ou dias de vida, ou que ainda está no forninho? Você vai preencher aqui. Até quem tem 80 anos na sua casa. Já o quinto também, a resposta pessoal, vem o sexto, sétimo, oitavo, que também é a resposta pessoal. É a sua linha do tempo que você vai colocar aqui registrada. Não deixe de tirar a foto dessa tarefa, certo? Mandem a foto, que eu vou fazer a correção. Já na página 23, nós vamos falar sobre as crianças do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil tem muitas crianças, sim. Mas e fora do Brasil? Será que tem pouca criança? Será que aqui no Brasil é o lugar que mais tem criança? Ou será que fora do país tem mais crianças ainda? Acompanhe a leitura comigo da página 23. Ser criança é mesmo muito bom. Todas as crianças devem brincar, aprender e conhecer gente nova na escola. Ser protegidas pelos adultos. Ter sua crença religiosa respeitada. Ter sua etnia respeitada. Todas as crianças têm uma cultura e uma nação. No Brasil, a diversidade é muito grande. A formação do povo brasileiro tem contribuições de vários povos do mundo inteiro. Há crianças descendentes de asiáticos. Há crianças descendentes de comunidades quilombolas. Há crianças indígenas. Há crianças descendentes de europeus. A verdade mesmo é que criança é tudo criança. E deve ser protegida e respeitada em qualquer situação. Nesse texto está mostrando que existem crianças de todas as partes. Aqui, especialmente no Brasil, a formação do povo brasileiro ela se deu de vários povos de vários lugares. Por exemplo, as crianças asiáticas. São aquelas que têm o olhinho puxado, que têm o cabelo preto e liso, que têm a pele mais amarelada. Eles são os asiáticos. E onde é que fica esse povo? China, Coreia e Japão são os asiáticos. Então, o povo brasileiro também é formado pelos asiáticos. Existem muitas comunidades. No Recife, por exemplo, tem muitos chineses. Ascendência chinesa. Em São Paulo também tem muitos japonês. Já as crianças que são das comunidades quilombolas, que são descendentes de quilombolas, são aquelas crianças que vieram lá da África, o povo africano, que veio para o Brasil na época que os portugueses chegaram aqui. E tem muitos africanos, especialmente na Bahia. Pois foi lá que muitos africanos desembarcaram na época da chegada dos portugueses. E tem também as crianças que são indígenas. Vovôs, bisavôs, tataravôs e avós que eram indígenas. Essa criança também nasceu com a pele avermelhada, tem o cabelo liso e preto, também tem o olho levemente puxado, tem as suas crenças, tem a sua etnia de... E a outra também são as crianças que têm a ascendência europeia. Geralmente são crianças que têm a pele mais clara e olhos claros. Na página 24, 25 e 26, será a nossa atividade de classe de hoje. O povo brasileiro é formado pela mistura de diversos povos. E é justamente isso que dá uma característica bem peculiar, bem diferente aqui do povo brasileiro. Pois ele é toda essa mistura de povos que deu a essa diversidade cultural tão grande que a gente teve. Cada etnia, cada religião, cada cor da pele, cada traço que a pessoa tem, todos merecem respeito. Se a sua religião for diferente da religião do seu colega, se a cor da pele do seu colega é diferente da sua, todos nós merecemos respeito. Todos são crianças. E todos devem ser cuidados e também respeitados. Alguma dúvida, minha gente, até agora? Todo mundo tranquilo? Vamos responder como atividade para a classe. Anotem classe 10 do 3. 10 de março. Vamos lá. Podemos começar? Primeira questão. Observe o planisfério, os lugares onde vivem as crianças. Aqui está escrito assim. Sofia, ela mora nos Estados Unidos, na América do Norte. Pablo, mora na Espanha, que fica na Europa. Pierre, mora na França, que também é na Europa. Ana, mora na Itália, também na Europa. Cauã, mora no Brasil, que fica na América do Sul. Valentina, mora na Argentina, que também fica na América do Sul. Rony, mora na África do Sul, no continente africano, lá na África. Naomi, mora no Japão, e ela fica na Ásia. Muito bem. Viram que aqui nesse planisfério, que é o desenho do globo terrestre, que é o mundo onde nós moramos, o nosso planeta Terra, ele tem vários continentes. O clima nesses continentes não é o mesmo. O povo nesses continentes não é o mesmo. A cor da pele não é a mesma. As religiões não são as mesmas. Os costumes desse povo não é a mesma. A cultura desse povo não é a mesma. Inclusive, até a alimentação deles é diferente. Todos esses povos aqui formam os povos de cada continente. O nosso, que é o Brasil, fica exatamente aqui, nessa parte de baixo verde, que é na América do Sul, é onde fica o nosso país. E aqui, no nosso país, no Brasil, é a mistura de gente de tudo que é lugar. Pessoas que vieram da Oceania, da Ásia, da Europa, da África. Tem pessoas que são de fora dos Estados Unidos, por exemplo, que vieram morar aqui também. Então, a diversidade daqui do Brasil, ela é enorme. Vamos para a segunda questão. Agora escreva ao lado de cada criança o nome do país onde ela mora. Cauã, de acordo com o que eu li aqui, Cauã mora onde? No Brasil. Anote a palavra Brasil. B maiúsculo. Como nós estamos falando de países, é nome próprio. Nome de cidade, de país, de bairro, de estado, de capital. Precisa ser escrito com letra maiúscula. Se você colocou minúscula, apague e coloque B maiúscula. Ok? Embaixo de Cauã tem Pablo. Pablo mora onde? Na Espanha. Olha aqui a foto do Pablo. Pablo mora na Espanha. Coloquem a palavra Espanha. Já Ana. Ana mora onde? Na... Olha lá para o livro. Itália. Ana é da Itália. Coloquem a palavra Itália. Itália tem acento. No tá. Acento agudo. Naomi. Aquela que tem o olhinho puxadinho. Naomi mora no... Japão. Coloquem a palavra Japão. Já Sofia. Onde mora Sofia? Sofia tem o cabelo loiro. Sofia mora nos... Estados Unidos. Coloque a palavra Estados Unidos. Estados Unidos é separado, tá? São duas palavras diferentes. Você vai colocar o E maiúsculo e o U maiúsculo também. Pierre. Já o Pierre mora na... França. Continente europeu. Pierre mora na França. Coloquem a palavra França. Já a Valentina. Valentina mora na... Ela aqui embaixo. Valentina. Ela mora na Argentina. Coloquem lá a palavra Argentina. E a última criança é o Rony. Onde é que mora Rony? Na África do Sul. Você vai colocar o A de África maiúsculo. E o Sul com S maiúsculo também. Só o D-O aqui não precisa. Até aqui, ok? Podemos prosseguir. Se tiver rápido, pause o vídeo. Página 26. Terceira questão. Circule depois. Circule e depois copie do planeta Terra. Tudo aquilo de que precisamos para viver em harmonia. As pessoas precisam de respeito. Precisam se respeitar umas às outras. Afinal de contas, nós não somos iguais. Mas o que a gente precisa para viver em harmonia? Guerras. Não. Respeito. Sim, circulem a palavra respeito. Justiça. Sim, circulem a palavra justiça. Embaixo de justiça. Egoísmo. Pensar só em si. Egoísmo é quando a pessoa só pensa nela. Só quer as coisas do jeito dela. Ela não pensa mais em ninguém. Ela só pensa dela. Também não. Amor. O mundo precisa de amor? Com certeza. Circulem também a palavra amor. União. O mundo precisa de união? Também. E muito. Circulem a palavra união. Fome. O mundo precisa de fome? Pelo contrário. Essa fome precisa ser saciada. Então, não circula a palavra fome. Alegria. O mundo precisa de alegria? Também circulem a palavra alegria. Solidariedade. Ser solidário. Ajudar o outro quando precisa. O mundo precisa de solidariedade? Também circulem a palavra solidariedade. Violência. O mundo precisa de violência? Não. Pelo contrário. A violência precisa ser acabada. Precisa ser extinta. Mentiras. Falar o que não aconteceu. Dizer o que não é verdade. O mundo precisa disso? Não. O mundo precisa mais de pessoas verdadeiras. Pessoas honestas. Muito pelo contrário. Aqui embaixo, você vai copiar as seis palavrinhas que você circulou. Percebam que tem seis retângulos. E você vai colocar as seis palavras. Quais foram? Amor. Alegria. Justiça. União. Solidariedade. E respeito. Você vai colocar essas seis palavras. Cada uma em um retângulo diferente. Ok, turminha. Tranquilo. Sobre esse assunto das crianças e do mundo. E nós vimos também, um pouquinho atrás, sobre a linha do tempo. Você vai responder essas atividades. Não deixe de tirar a foto da sua tarefa e mandar através do aplicativo que eu vou fazer a correção. Certo, turminha? A nossa aula de história vai ficando por aqui. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia. E a gente se vê na nossa próxima aula. Boa semana para todos. Um beijo segundo ano. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.